Calça apertada, bota longa e a camiseta radade O chapéu é americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixado, o som ligado no bolso Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Cavalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar É que nós é vaqueiro, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso e a pegada é mais quente É que nós é vaqueiro, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa e a camiseta radade O chapéu é americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixado, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada, cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar Obrigado! É que nós é vaqueiro, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso e a pegada é mais quente É que nós é vaqueiro, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa quais fora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa quais fora o nome dela Fim de semana eu vou pra vaquejada Até de madrugada e volto pra descer As senhas fechando, os cavalos comendo Cana moendo, vamos beber Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa quais fora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela E roendo por ela escrevendo na mesa quais fora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela E roendo por ela escrevendo na mesa quais fora o nome dela E roendo por ela escrevendo na mesa quais fora o nome dela E roendo por ela E roendo por ela escrevendo na mesa quais fora o nome dela E roendo por ela escrevendo na mesa quais fora o nome dela E roendo por ela E roendo por ela E roendo por ela E roendo por ela Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembraça sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando na rua Essa noite é louca e cumprida E eu me entrego a bebida E amanhece o dia da calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembraça sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando na rua Essa noite é louca e cumprida E eu me entrego a bebida E amanhece o dia da calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembraça sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando na rua Essa noite é louca e cumprida E eu me entrego a bebida E amanhece o dia da calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer E amanhece o dia da calçada fria A competição do amor, o coração dela venceu A disputa é tudo mais forte, essa quem perdeu foi eu Até o bebô e pesado na pista fui campeão Mas na fachada essa mulher tem moleza e fui ao chão E ela me algebou com o laço dos seus cabelos E me amarrou com os olhos o coração do Raquel Tô livre mais um amor, vivo louco na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão E ela me algebou com o laço dos seus cabelos E me amarrou com os olhos o coração do Raquel Tô livre mais um amor, vivo louco na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão A competição do amor, o coração dela venceu A disputa é tudo mais forte, essa quem perdeu foi eu Até o bebô e pesado na pista fui campeão Mas na fachada essa mulher tem moleza e fui ao chão E ela me algebou com o laço dos seus cabelos E me amarrou com os olhos o coração do Raquel Tô livre mais um amor, vivo louco na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão E ela me algebou com o laço dos seus cabelos E me amarrou com os olhos o coração do Raquel Tô livre mais um amor, vivo louco na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Eu sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Por isso estou sozinho feito um cão sem dono Nesse abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Eu sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Por isso estou sozinho feito um cão sem dono Nesse abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Eu sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Por isso estou sozinho feito um cão sem dono Nesse abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta, vem pra junto de mim Ela não larga, deu, e eu não largo dela Ela não larga, deu, e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Ela não larga, deu, e eu não largo dela Ela não larga, deu, e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Chegando em casa, chamo ela de pezinho Chego bem pertinho dela, ela vem e me abraça Ela não larga, deu, e eu não largo dela Ela não larga, deu, e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batido na mesa Olha o paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batido na mesa Eu tô raqueiro, tô estourado Na minha fazenda é mais de um milhão de galo Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda é mais de um milhão de galo Tá, tá, tá estourado o raqueiro Eu tô, tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Olha que eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Mulher dançando solta, caçom batido na mesa Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda é mais de um milhão de galo Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda é mais de um milhão de galo Tá, tá, tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batido na mesa Olha que o paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batido na mesa Eu sou raqueiro, tô estourado Estourado na minha fazenda é mais de um milhão de galo Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda é mais de um milhão de galo Tá, tá, tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi 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 Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Os litros de uísque eu vou levando É de caixa É assim como cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Olha se um litro de uísque eu vou levando É de caixa É assim como cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber E bota sela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr E sanfoneiro puxa o fólio Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Os litros de uísque eu vou levando É de caixa É assim como cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Os litros de uísque eu vou levando É de caixa É assim como cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E botar sela no cavalo Que o cavalo quer correr E sanfoneiro puxa o fólio Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Os litros de uísque eu vou levando É de caixa É assim como cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Os litros de uísque eu vou levando É de caixa É assim como cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber E botar sela no cavalo Que o cavalo quer correr E sanfoneiro puxa o fólio Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Ela entrou na pista Botou pinga na guela Contou em meu cavalo Deu uma capa de cela Vaqueiros olhando Prestando atenção Pois nunca tinha visto mulher Botar boi no chão Colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Colocou Ela botou o boi no chão Ela não é mandada Ela é quem manda E corre o gado Todo final de semana Fruto igual conhecido em mula O negócio é alterado E na vaquejada Bota pra descer o gado Colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Ela não é mandada Ela é quem manda E corre o gado Todo final de semana Fruto igual conhecido em mula O negócio é alterado E na vaquejada Bota pra descer o gado Colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Pra lhe conquistar Botava a cena em meu cavalo Lipava as esporas E no chicote da restala Tomava cachaça Lá no bar do vaqueiro Agora me esculamba De marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro Puxa, foi minha profissão Você que me chamou Pra dentro do caminhão Gostava da pegada De ser mulher de vaqueiro Conhecendo a minha fama De raparigueiro Suas brigas Sem motivo Você não foi enganada Minha mãe me falou Que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra No meio do desmonteiro Avisa a mulherada Que o vaqueiro Tá solteiro Pra lhe conquistar Botava a cena em meu cavalo Lipava as esporas E no chicote da restala Tomava cachaça Lá no bar do vaqueiro Agora me esculamba De marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro Puxa, foi minha profissão Você que me chamou Pra dentro do caminhão Gostava da pegada De ser mulher de vaqueiro Conhecendo a minha fama De raparigueiro Suas brigas Sem motivo Você não foi enganada Minha mãe me falou Que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra No meio do desmonteiro Avisa a mulherada Que o vaqueiro Tá solteiro A Patricinha vaqueira Chegou da vaquejada Chapéu, bota, fivelão Toda equipada Arrastando o paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Onde ela passa O som fica parado O vaqueiro perde o boi Aí de cima do cavalo É top de luxo Aí anda vaquejada Com ela não tem frescura A Patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Por causa da pegada Não corre o caso Mas assiste a boi A festa de vaquejada Vaqueiro Boela gosta A Patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Por causa da pegada Não corre o caso Mas assiste a boi A festa de vaquejada Vaqueiro Boela A Patricinha vaqueira Chegou da vaquejada Chapéu, bota, fivelão Toda equipada Arrastando o paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Onde ela passa Os homens ficam parados O vaqueiro perde o boi Cai de cima do cavalo É top de luxo Rainha da vaquejada Com ela não tem frescura A Patricinha vaqueira Gosta da boiada Amor o vaqueiro Por causa da pegada Não corre o caso Mas assiste a boi A festa de vaquejada Vaqueiro Boela Gosta a Patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Por causa da pegada Não corre o caso Mas assiste a boi A festa de vaquejada Vaqueiro Boela Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Para atrapalhar E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Para atrapalhar E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Para atrapalhar Seu pai me quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Viver momentos bons Sem pensar no depois Sem pensar no depois Nós vamos se amar Tchau Legenda por Sônia Ruberti